Mas chuva, seringueira, constrói um teatro desses. Fala pessoal, tudo bem? Professor Jean Azevedo, canal Geografia, curso de Climatologia Geográfica para o Ensino Médio. E nessa aula vamos fazer a relação homem-natureza, pegando a zona de convergência intertropical, a zona de convergência do Atlântico Sul, as chuvas torrenciais que ocorrem na Amazônia, e fazendo a ligação com a questão cultural do rico estado da região norte, que é o estado da Amazonas, dando ênfase no maior monumento da região norte, que é o Teatro Amazonas. E aqui eu falo da massa equatorial continental, junto com a massa polar atlântica, são as duas massas mais importantes do território, porque são responsáveis pela grande quantidade de chuva. Por quê? Aqui você tem a evapotranspiração da floresta, você tem a entrada da umidade vindas do oceano, dos ventos alíseos, e aí se cria os rios voadores. Você tem muito mais umidade na atmosfera do que propriamente na grande bacia do rio Amazonas, e também no aquífero alterchão. Toda essa umidade vai ser o quê? Chicoteada para todo o país em formato de chuva. Então você vai ter chuvas no centro-oeste, chuvas no sudeste, chuvas no nordeste, por conta da massa equatorial continental. Essa massa de ar é responsável pela não formação de um deserto. Você sabia disso? Dá uma olhada. O outro tema que a dinâmica amazônica influencia são os desertos. Na latitude que se encontra Cuiabá, Santiago, Buenos Aires e São Paulo, deveria ser um deserto. No passado nós tínhamos um deserto nessa região, que era o deserto Botucatu. Mas aí depois é uma outra história para a gente discutir. O foco agora é o seguinte, nós não temos deserto nessa latitude aqui no território brasileiro por conta da floresta latifoliada da Amazônia. Os desertos que estão nessa linha de latitude é o deserto do Kalahari e o grande deserto australiano. A dinâmica climática ocorre da seguinte forma, você tem os ventos alíseos que trazem a umidade para toda essa riqueza, associado à evapotranspiração. Então nós temos a umidade da floresta, a umidade do oceano, associada à grande bacia amazônica. Três elementos que emitem uma quantidade de vapor imensa na atmosfera, formando os rios voadores, alimentando a massa equatorial continental. Essa massa é chicoteada até o dobramento moderno da Cordilheira dos Andes e rebate até no sudeste brasileiro, provocando grandes chuvas frontais. E essas chuvas, elas se intensificam ainda mais quando elas encontram a massa tropical atlântica. Do choque da massa equatorial continental com a massa equatorial atlântica, nós temos a zona de convergência do Atlântico Sul. Uma grande quantidade de pluviosidade que ocorre sempre nas trocas de estações na região sudeste. E por conta de toda essa água, nós temos ali uma riqueza arbustiva muito grande, uma grande diversidade de flora e fauna. E eu tiro uma vegetação para fazer uma colocação importante da relação chuva-vegetação e o homem, que é aquilo que a geografia se pauta da relação homem-natureza no espaço geográfico. Eu falo da seringueira, uma árvore muito importante, que serve para uma prática que se chama extrativismo vegetal na região norte, que promoveu toda a riqueza num ciclo importante da nossa história. Os indígenas tiveram contato com essa árvore, retiraram o seu látex e fizeram ali a borracha. E aí os europeus tiveram contato com essa borracha e lá no futuro, você teve a diversificação de produtos no momento que ela foi industrializada. Esse momento que eu chamo de ciclo da borracha, leva a uma riqueza tremenda na região. E essa riqueza se relaciona com a cultura, que eu vou contar agora para vocês direto de Manaus. A riqueza do Amazonas não se resume apenas à floresta. Nós temos todo o período áureo do ciclo da borracha, simbolizado pelo Teatro Amazonas. Estamos aqui dentro do Teatro Amazonas e mostra toda a pujança, toda a riqueza do período áureo da Amazônia, no que tange à questão do ciclo da borracha. Então nós temos um período histórico de grande concentração de renda na Amazônia, que isso resultou no investimento na cultura, já que o pessoal ligado à exploração da borracha não tinha como ficar viajando direto para o Rio de Janeiro, onde era o berço da cultura no Brasil. Então eles decidiram investir no desenvolvimento da cultura no meio da selva aqui em Manaus. O ciclo da borracha representou a bela época da Amazônia. Mas se enganam que quem descobriu a borracha foram os europeus. A borracha já era uma liga trabalhada pelos índios centro-americanos. Mas o naturalista Charles Marie, ele teve esse contato com a borracha e leva para a França, e lá produz a primeira liga. Mas essa liga, ela não tinha a mesma constância para se trabalhar como a liga trabalhada pelos indígenas. Com a Revolução Industrial, o uso da borracha gerou um boom. E o Brasil, a Amazônia, era a principal área de produção mundial, pela abundância de seringueiras presentes na floresta. Com isso, a região concentrou muito dinheiro, porque toda negociação da borracha era feita em libras esterlinas. Isso leva a uma concentração de renda e o investimento em infraestrutura na cidade de Manaus. Manaus tinha um destaque tanto em infraestrutura urbana, quanto nas questões culturais, que simboliza com a riqueza do teatro Amazonas. Mas a crise chegou. A construção da ferrovia Madeira Mamoré chegou muito tarde. A Inglaterra passa a produzir a borracha na Ásia e na África Tropical. E com isso, o preço no mercado internacional cai. A produção na África e na Ásia se torna muito mais barata do que no Brasil. E isso leva à crise da região amazônica. Essa região só vai sair da crise com um boom de desenvolvimento no momento que chega à Zona Franca de Manaus, trazida pelos militares. O subsídio dado para essas empresas montarem projetos aqui em Manaus leva de novo à pujança da região norte do país. Uma outra questão muito significante do período do ciclo da borracha é que envolve a migração, a procura das drogas do sertão. E dentro desse contexto estava a borracha. Então você tem levas e levas, principalmente de nordestinos, que colonizaram a região norte do país. E um ganho de um território, o Acre. No momento que os seringueiros começaram a invadir o território do Acre, eles começaram a ocupar uma região com grande quantidade de seringueiras, já que nós estamos falando de extrativismo vegetal. Nisso tudo, os bolivianos não perceberam a ocupação dos seringueiros no seu território. Quando caiu a ficha, estava tudo dominado, estava ocupado. Ocorreu um primeiro conflito entre exércitos bolivianos e seringueiros. Essa disputa territorial só foi resolvida por Barão do Rio Branco, que sentou junto com Bolívia e Brasil em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e assinaram o Tratado de Petrópolis, que anexava esse território ao território brasileiro, em troca da construção de uma ferrovia. E essa ferrovia poderia ser usada pelos bolivianos para escoar a sua produção. Já que os bolivianos perderam a guerra contra o Chile e, consequentemente, perderam a saída para o mar. Vocês perceberam a relação da climatologia com o aspecto da vegetação que vai influenciar todo um contexto socioeconômico e cultural de uma região? Sensacional, né? Outro ponto para a gente já encerrar a aula é falar da zona de convergência do Atlântico Sul e a zona de convergência intertropical. Presta atenção que é muito importante. A massa equatorial continental joga muita umidade. Quando a massa tropical atlântica também está muito ativa, as duas vão se conectar, formando um grande corredor, olha aqui, de umidade, que vai da região norte até a região sudeste, passando pelo centro-oeste, provocando muita chuva. Você tem ali uma semana de chuvas nessas regiões. Essa área aqui do encontro da massa tropical atlântica com a massa equatorial continental, eu chamo de zona de convergência do Atlântico Sul. Já o encontro da massa equatorial continental com a massa equatorial atlântica, que você vai ter grande quantidade de chuva nessa região aqui do meio norte, eu chamo de zona de convergência intertropical. Beleza, pessoal? Sensacional, muito conteúdo, aula muito importante aí para o nosso curso, que se pauta das relações homem-natureza. Gostaram? Tamo junto! Professor Jean Azevedo, curso de Climatologia Geográfica para o Ensino Médio. . . . . . . . . Amém.